Pois é, pessoal, a pandemia está acabando, já vem aí a questão das mudanças climáticas, o pessoal já está preparando essa mudança de posição há algum tempo, pode ter certeza que vai vir com força daqui para frente. Essas notícias foram sugeridas por Funça Libertário, Alex Mota e Adventista Libertário. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, botaram até o Papa Comunista na parada, olha só. Papa pede urgência na criação de leis para combater o aquecimento global. A gente já está vendo a questão toda, já está resumida nessa frase. Veja, ninguém nega mudança climática, ao contrário, mudança climática acontece o tempo todo, o tempo todo está mudando o clima, é isso mesmo. Agora, o que eu sou contra particularmente, muita gente é contra particularmente, é justamente leis para combater o aquecimento global. Porque a gente sabe que essa história de mudança climática é uma lorota. Assim, é uma lorota no sentido de que? Ela é usada para justificar leis estatais. A mudança climática em si, ela existe, ela é real, ela acontece o tempo todo. Como já aconteceu há milhões de séculos no passado, como aconteceu ao longo de toda a história humana. Ela tem vários episódios de fome, de excesso, de falta, justamente por conta de mudanças climáticas na Terra. Se são mudanças causadas pelo homem ou não, é uma outra discussão. Eu acredito que não. Porque a contribuição humana para coisas como gás carbônico e coisa e tal é ínfima, perto de outras fontes de gás carbônico na natureza. Então, meu amigo, que tem mudança climática? Tem, não tenha dúvida, sempre vai ter. O grande problema é governos querendo se aproveitar disso para fazer leis para restringir a sua liberdade. É isso que eles querem. A esquerda, os globalistas, se você prefere chamar assim, eu não gosto muito do termo, porque globalista dá a entender que é uma grande conspiração e coisa e tal, e eu não acredito nisso. Eu não acho que exista uma grande conspiração mundial. O que existe é um interesse conjunto de um monte de gente no mundo todo, particularmente de políticos de esquerda. O pessoal quer mais controle sobre a população e não está conseguindo. As armas que eles usavam antes para controlar a população, que era a informação hierárquica, a informação direcionada, eles não têm mais essa arma, então estão buscando outras formas de controlar a população. Acharam a pandemia, mas a pandemia não pode ficar para sempre. Uma hora a pandemia acaba e daí que eles vêm com mudanças climáticas. Porque mudança climática, sim, é uma coisa que não vai acabar nunca. Mudança climática sempre tem mudança climática. E o grande problema da mudança climática é o que eu falo. A questão não é a mudança climática em si, são as leis estatais para tentar resolver a mudança climática. Que não resolve nunca. Isso é só desculpa que o Estado usa para limitar a sua liberdade. Existem um monte de exemplos aí. Eu estava vendo recentemente, estou pensando até em fazer um vídeo lá no Visão Libertária sobre isso, os relatórios que são publicados periodicamente pelo governo americano sobre previsões de mudanças climáticas. Então o primeiro relatório que foi emitido lá em 2000 já falhou em tudo. As únicas previsões que eles acertaram foram as previsões que eram positivas, que era o aumento da produção de alimentos e o aumento da melhoria da economia. As únicas coisas que eles acertaram em termos de previsões climáticas foram essas. O resto tudo, mudança de padrão de chuva, aumento da temperatura, tudo eles erraram feio. E todos os relatórios desde então têm errado seguidamente. É curioso, quando você pega esse relatório original, eles pegaram de duas fontes. Eles pegaram a parte poluviométrica de um estudo do Canadá e a temperatura de um estudo britânico. Ou foi o contrário, não estou lembrado de cabeça aqui não. Mas por que eles pegaram isso? Porque eram os mais radicais. Eles pegaram os maiores números que tinham, porque desde o início essa história toda tem o objetivo de forçar a aprovação de leis, de ser usada como moeda política para restringir a liberdade das pessoas. Tudo esse negócio em torno da mudança climática é interesse desses políticos, de governos, de aumentar o seu poder sobre as pessoas. Nada além disso. De novo, não estou dizendo que não existe mudança climática. Existe sim, é lógico. Como sempre existiu e como sempre vai existir. Esse truque do governo é velho. Ele pega um problema que ele sabe que não pode resolver, ele mostra esse problema para você e fala, olha só, preciso do seu dinheiro para resolver esse problema. Preciso limitar a sua liberdade para resolver esse problema. E aí você deixa, você inocentezinho. Não, tudo bem governo, toma aqui meu dinheiro, toma aqui minha liberdade. O governo não resolve. Aí vira para você e fala, pois é, não resolvi. Preciso de mais dinheiro e mais liberdade sua para poder resolver ele agora. É sempre assim. Enfim. E lógico, prontamente o pessoal lá do Google já entrou nesse negócio. Eu já falei para vocês, não tem jeito. Esse vídeo provavelmente não vai ser monetizado. Não tem problema. Eu não vou parar de falar por isso, mas isso aqui é só um degrauzinho na escada. Vocês sabem, mais dia, menos dia, isso vai entrar no mesmo degrau da pandemia. E a gente não vai poder mais falar sobre isso aqui. Então, eu já aviso vocês, eu tenho uma série de canais alternativos. Está tudo na descrição do vídeo. Me acompanhem por lá também. Me acompanhem no Telegram, porque no Telegram eu lanço os vídeos todos lá. Mesmo que seja um vídeo que não saia aqui no Google, aqui no YouTube. Lá tem todos os vídeos. Então, o caminho é esse. De novo, é lógico que eu não estou dizendo que mudança climática é uma farsa. Não, mudança climática ela existe. Ela está aí. O que eu acho que é uma farsa é o governo que diz que consegue resolver isso limitando você com leis. Isso não existe. Isso realmente é falso. Mas, lógico, eles não vão fazer essa distinção. Vão me chamar de negacionista. Vão tirar a monetização. Tirar a monetização eu não me importo. Mas, como eu já disse, isso aqui é só um degrauzinho. Daqui a pouquinho eles vão começar a dar strike no canal por conta desse tipo de papo também. Então, é só uma preparação nossa para isso. Já está valendo essa regra. Então, esse vídeo, por exemplo, é bem possível que não seja monetizado. Não sei te dizer. Mas, fatalmente, a tendência é essa. E, aquele negócio, né? É muito curioso como eles falam esse negócio. Não. A Antártica esfriou mais e esquentou no resto do mundo. Eles colocam aqui? Não. Apesar do resto do mundo esquentar, a Antártida diminuiu a temperatura e não sei o que lá. Só que... Você vai ver o valor que aumentou. É tudo muito abaixo. Tanto que aumentou, quanto que diminuiu. É muito abaixo das previsões. Isso que eles não falam. O bom do termo mudanças climáticas é porque pega qualquer coisa. E todo mundo tem essa impressão. Caramba, choveu pra caramba hoje, hein? Olha só, mudanças climáticas. Teve uma ventania forte. Olha só, mudanças climáticas. Caramba, esse inverno tá frio pra cacete. Mudanças climáticas. Repara como eles estão usando isso pra tentar tirar a sua liberdade. Isso sempre aconteceu. Sempre teve meses muito chuvosos. Sempre teve invernos muito frios. Sempre teve verões muito quentes. Sempre teve um monte de coisas assim. Sempre teve coisas excepcionais em termos de temperatura. O que eles fazem é usar o fato de que você se surpreende com isso pra incutir medo e tentar tirar a sua liberdade através dali. Se prepare. Isso vai ser a grande onda daqui pra frente. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.